Absurdo! Isso está acontecendo dentro das igrejas. Estão brincando com Deus? Vem para o Deus. Vem para o Deus. Vem para o Deus. Novamente, o mundo manipulador da religião nos surpreende com tantas distorções e heresias, meus amigos. Quanto mais nos aproximamos do fim, mais enganos surgirão. Para quem é filho de Deus, vai cantar esse reclam, vai, vai. Jesus é bom e o diabo é vacilão, vai, vai. Jesus é bom e o diabo é vacilão, tá ligado? Tem crente que é um cão. Jesus é bom e o diabo é vacilão. A partir de agora, vamos explorar algumas situações preocupantes que ocorreram nessas instituições. Agora vamos falar sobre os falsos pastores? Ou melhor, os charlatões de púlpito que pregam em uma linguagem, digamos, um tanto peculiar. As conhecidas glossolálias. São aqueles que alegam ter o dom de falar a língua dos anjos. Uma linguagem muito misteriosa e difícil de compreender que requer interpretação. Estou eu falando com a minha noiva. É tempo de despertamento. Eis que a minha figueira está balançando. Línguas estranhas é para não ser entendido. Só quem entende são os anjos. Você está falando sério? Sabemos que isso não é bíblico. Ao ler as escrituras, encontramos o versículo que diz. Ainda que eu falasse as línguas dos anjos e dos homens e não tivesse amor, seria como o metal que soa ou como o sino que tine. Primeira Coríntios 13 e 1.13. Essas supostas igrejas evangélicas deveriam ter como objetivo alcançar vidas para Jesus por meio da pregação da palavra, que é a Bíblia. No entanto, muitos pastores falsos se tornam alvos de críticas devido a comportamentos estranhos e heréticos sendo expostos na internet. Chega a noite, ele quer um carinho, a infeliz fala que está com dor de cabeça, sem estar. A senhora está pecando, irmã. Se o seu marido é um homem bom para a senhora, a noite a senhora tem que dar para ele. E não fica com vergonha não, porque foi Deus que mandou a senhora dar para o seu marido. Dá que eu estou falando, não é dar café, não é pão, não. Precisa de eu ser mais explícito. Quer que eu escancaro. Não, a senhora tem que dar para o seu marido. Não é o necessário, é até sobrando. Que cabe escroto, dá desgraça para que ele não procure uma vagabunda na rua e o pecado seja da senhora. Isso se aplica aos irmãos que permitem que a mulher toque a trombeta do apocalipse e sabe tantas outras coisas que faz com a perseguida. Pois, segundo a falsa pastora, tudo deve ser feito em silêncio, sem gemidos. E não é para dizer nada nessa hora a ninguém. Hum, como você é boa, hum, como você é bom de cama. Essas palavras, qualquer tipo de palavra. Ou chiado, ou gemido. Quem fica aminhando como gato em cima da cama nessas horas de intimidade. Porque você vai para o inferno e vai ser torturado. Puts, estão lascados. Então, fica o aviso. Se você gostava de praticar a posição conhecida como cavalo de faraó, que é quando a mulher está por cima do homem, é melhor parar por aqui. Ou você pode acabar enfrentando sérias consequências. Vai direto para o inferno, hein. Uma pregadora acabou ganhando notoriedade na internet após um sermão para seus seguidores. Durante sua mensagem, ela discutia normalmente sobre a palavra de Deus, até que, em determinado momento, começou a falar sobre assuntos íntimos, deixando muitos presentes desconfortáveis. Ela mencionou um abraço e um beijo no pescoço do marido dentro do relacionamento, destacando que, para ela, isso era algo positivo e comum, além de essencial na relação. Por isso, ela incentivava as mulheres a se entregarem aos maridos. Uma pregação gravada acabou se espalhando pela internet e rapidamente ganhou atenção. O fato de uma suposta pastora fazer essas insinuações causou constrangimento entre seus seguidores, tornando a situação ainda mais embaraçosa. Isso gerou críticas, com alguns acusando a pregadora de exagero. Afinal, há todos os tipos de pessoas presentes nessas congregações, desde crianças até adultos. Ao mergulharmos no Manual do Ser Humano, a Bíblia mais especificamente nos escritos de Salomão, encontramos conselhos atemporais que continuam guiando a humanidade. Seus provérbios e cânticos nos oferecem uma verdadeira bússola para a vida. Vejamos duas delas. No que diz respeito às mulheres, a Bíblia ensina que Ah, se ele me beijasse, se a sua boca me cobrisse de beijos. Sim, as suas carícias são mais agradáveis que o vinho. Cânticos, o dois. Segundo a Bíblia, o melhor remédio para a esposa são os beijos do marido, e para o marido, as carícias da esposa. Esses gestos fazem parte de uma vida sexual saudável. Esses são apenas alguns conselhos que a Bíblia nos oferece. Isso mesmo. E já que a nova geração de religiosos está mais aberta a experiências e a conselhos sobre relacionamentos, as irmãs religiosas casadas precisam conhecer essas orientações sobre o que pode e o que não pode ser feito no ambiente sagrado do amor. No seu celular, você tem a Bíblia no seu celular? Tenho, eu sou crente. Coloca aí, Cantares, capítulo 2, versículo 4. Apesar que eu também, a minha bolsa caiu ali. 2, 4. Isso. Nossa, a palavra aqui está na Bíblia, gente. Levou-me à sala do boquete. Porém, não é bem isso que as falsas pastoras mais conservadoras acreditam. Para elas, como a falsa pastora Nadir, o homem não pode dar um beijo na mulher e muito menos a mulher pode cumprimentar no microfone. Isso é um pecado grave e na hora da verdade deve ser apenas o básico. Na cama é papai e mamãe. O que passa disso é de Satanás. Cuidado desses pastores que dão uma de psicólogo, de sexólogo. Ah, e veja só o castigo que pode esperar uma mulher que deseja algo grandioso. Às vezes, ela sonhou em ter o navio de Salomão, mas Deus lhe deu um barquinho de Pedro. O correto é se contentar com o que Deus proporcionou. Vamos ouvir o que Nadir tem a nos dizer. Vou dizer numa linguagem que você vai entender. Lá elas vão ter serpentes espinhosas enormes de várias metragens entrando na sua genitália porque quiseram uma coisa grande. Ah, não. Sério? Um líder religioso falso de Indiana, nos Estados Unidos, usou o momento de oração para revelar um segredo que terminou em consequências inesperadas. Durante o culto, ele confessou ter tido um relacionamento extraconjugal, recebendo aplausos da congregação. No entanto, uma jovem o acusou de ter sido abusada, quando ainda era menor na época. O falso pastor, enquanto se desculpava pelo erro de traição, foi surpreendido pela mulher que subiu ao microfone para denunciar um pecado ainda mais grave. Sob pressão da multidão, o religioso assumiu a culpa e pediu desculpas, admitindo que não poderia fazer mais do que isso. Eu tenho uma anunciação para você. É chamado a confeção. Eu comitava a adulteria. Foi quase 20 anos atrás. Isso continua muito longe. Por 27 anos, eu vivi em uma prisão que não foi 20 anos. Eu vivi em uma prisão de lixo e de sangue. Lindo para proteger a família de Lowe. A comunidade cristã Nova Vida, liderada pelo pastor, anunciou a decisão de afastá-lo após um escândalo que causou profunda dor e decepção. A congregação se manifestou solidária com a mulher envolvida, demonstrando disposição para acolhê-la. Enquanto isso, a promotoria do condado de Colcius, onde o incidente ocorreu, iniciou uma investigação rigorosa. Informações subsequentes revelaram que o pastor foi preso em uma ação posterior, enfrentando as consequências de suas ações. Agora, pergunto, quem foi o idealizador das religiões? Existem milhares de religiões, certo? Cada uma afirmando ser a verdadeira. Muitas dessas instituições causam sofrimento e destruição em nome de Deus. Muitas dessas instituições causam sofrimento e destruição em nome de Deus. Tchau, tchau.